Eu já fui dono de um amor comprometido E a outro homem, ela pertence há muito tempo Nosso segredo, descobrir o tão depressa Que a nossa vida transformou-se num tormento Eu não suporto a saudade deste amor O meu desejo era viver com esta mulher Como eu não posso ser feliz em minha vida Eu vou-me embora, seja lá o que Deus quiser O nome dela eu não digo a ninguém São sete letras que em meu peito está gravado É uma lembrança da mulher que eu mais amei Eu nunca esqueço que por ela eu fui amado Não sou mais dono de amor comprometido Agora eu vivo no espaço do luar Quando eu a lembro seus carinhos encantado Alucinado eu me ponho a chorar Amanhã mesmo eu partirei pra outras terras Deus me deu esse destino de sofrer Eu vou-me embora pra esquecer este passado Porque eu não posso viver perto de você Mesmo com tudo este tormento que surgiu Ainda eu sinto no meu peito machucar Esta saudade que maltrata este caboclo E pouco a pouco eu vou morrendo De chorar 只eger sehn amém Agora eu vou-me dormir Eu vou-me dormir E aquele time Diga Ainda eu vou-me dormir Por uma etapa que você assiste E aquele time E heavenly Nation